Boa tarde, senhores. Por haver quórum regimental, damos aberto a presente reunião da Comissão de Finanças, Orçamentos, Tributação e Fiscalização, iniciando os nossos trabalhos. Quero aqui, se os senhores permitirem, a dispensa da leitura de ata, todos receberam esta ata por e-mail, enfim, se nós pudermos fazer isso aqui. Quero ler algumas correspondências do ISBLU. Aqui nós temos a correspondência do próprio ISBLU, um ofício 005-2018, encaminhamento dos balancetes relativos aos meses de novembro e dezembro. Nós temos também do Ministério da Educação, comunicados aqui que são referentes ao recurso que vai direto na escola. Outros também comunicados aqui do Ministério da Educação, todos eles são recursos de programa nacional, que é o chamado, que vai direto, recurso direto na escola, também vários aqui, são vários desses que estão aqui, e aí estão todos aqui, das quais eu vou assinar daqui a pouco. São várias correspondências avisando desses recursos. Podemos agilizar, e eu gostaria de passar aqui já os projetos, projeto de lei nº 7.623, do Executivo, a mensagem que autoriza a abertura de créditos. Passar aqui para o nosso relator, por favor. Boa tarde, presidente. Boa tarde da nossa assessoria. Vamos, então, ao primeiro projeto, assinalizado. Autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares do orçamento da administração direta e indireta do município. Nós temos aqui várias secretarias. Eu gostaria de aqui fazer menção à Secretaria Municipal de Defesa do Cidadão, R$ 8.000,00, do Fundo Municipal de Defesa do Cidadão, R$ 600.000,00, Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, R$ 40.000,00, mais R$ 2.800.000,00, mais R$ 4.600.000,00. A Secretaria Municipal de Conservação e Manutenção Urbana, R$ 3.000,00, mais R$ 81.000,00, mais R$ 4.000,00, e mais R$ 25.000,00. Secretaria Municipal de Defesa do Cidadão, R$ 8.000,00, Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, R$ 17.000,00, R$ 5.000,00, R$ 20.400,00, e R$ 5.000,00. A Diretoria de Obras, R$ 1.500,00,00. A Secretaria Municipal de Conservação e Manutenção Urbana, R$ 800.000,00, e a Diretoria de Manutenção de Bairros, R$ 700.000,00. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Empreendedorismo, Diretoria de Desenvolvimento Econômico, R$ 20.000,00. Diretoria de Microempresas, R$ 70.000,00. Secretaria Municipal de Regularização Fundar e Habitação, R$ 600.000,00. Fundação Municipal de Blumenau, Fundação Cultural de Blumenau, R$ 200.000,00. Fundo Municipal de Saúde, R$ 36.858.000,00, R$ 4.000,00, R$ 7.000,00, R$ 2.000,00, R$ 75.000,00, R$ 4.000,00. E Fundação Cultural de Blumenau, R$ 200.000,00. E Fundo Municipal de Saúde, R$ 75.000,00, R$ 2.000,00, R$ 7.000,00, R$ 8.000,00, R$ 4.000,00. Meu voto é sim. Só, vereador, esse projeto, semana passada, foi solicitado a manifestação da diretoria financeira. Daí foi emitido o parecer. Parecer e, desta forma, razão da observância dos aspectos legais e financeiros, o projeto está regular. Assinado pelo coordenador executivo de finanças e custos, Array, Arécio Reis. Quero ter o prazer em conhecer. Só, vereador, só para explicar. Por favor. Trata-se de um remanejamento só de créditos, de algumas secretarias, não compromete em nada a questão financeira. E em dois ou três rubricas é só realmente a questão da nomenclatura, não envolve nada acerca de valores efetivamente. Importante isso para você que está nos assistindo, ninguém está tirando dinheiro de algum lugar, não. São só remanejamentos orçamentários, para quem sabe, todo final do ano, a gente aprova um orçamento da casa, e diferente da casa de vocês que estão nos assistindo aqui, não pode simplesmente mudar como quer, precisa se passar por aqui e precisa fazer uma aprovação. Então, se você determinou que é um valor X para determinada, sei lá, para finanças, para suas férias, alguma coisa nós só podemos fazer mediante ao que está dentro do regimento, que está dentro da lei. Então, realmente, foi só uma questão de remagenamento. E aí, obviamente, cada um pode depois questionar, enfim, de uma certa... Voto também de maneira favorável. Voto também de maneira favorável. Obrigado, vereador Beck. Quero comentar o nosso presidente Gilson, dizer, Gilson, que é muito bom ver você como presidente dessa casa. Obrigado. Também contribuindo com aquilo que realmente a nossa cidade precisa. Quero dar os parabéns, também ao nosso relatorianismo, e dizer que quando a gente possa aprovar um projeto que seja bem explicado para a população, a gente fica contente, fica de alma lavada, sabendo que a gente está fazendo a coisa certa. Parabéns e meu voto é favorável. Favorável, senhor presidente. Bom, eu voto favorável também, acompanhando aqui os colegas, até porque, de novo, refrizo, não estamos tirando dinheiro de uma secretaria, apenas remagenamento orçamentário. Tem aqui também um outro projeto de lei, 7.626, que também autoriza a abertura de créditos especiais do orçamento do Fundo Municipal de Direitos de Crianças. Relator, por favor. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente por conta do superávit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 19 mil, a seguinte dotação orçamentária. Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, o valor de R$ 19 mil. Meu voto é favorável. Senhor, e só explicando, eu estudei esse projeto, para deixar bem claro, e até vou dispensar a mandar por lá, porque não tem troca. Na verdade, é um superávit, é tão bom quando acontece isso. Então, é um dinheiro que foi acrescido, óbvio, o Raí está aqui do nosso lado, pode até fazer as ponderações, mas, nesse caso, não há troca de crédito, é um valor de R$ 19 mil que pode acelerar o processo para chegar nas mãos, que é tão importante. Então, não houve mudança nem nada, é apenas um acréscimo é mais. Que bom que nós pudéssemos aqui ter recurso para poder acrescer em vários outros orçamentos. Então, eu, particularmente, estudei o projeto, vi que realmente não tem uma necessidade de passar para a diretoria, como foi o outro, que seria um valor mais vultuoso, e aí mexi alguns créditos, que daí eu optei para fazer essa passagem para a diretoria. Também voto de maneira favorável, nós tínhamos esses encaminhamentos na época de Procon, o Procon também era bastante superafricitário, não é isso? Exatamente. Isso. E nós tínhamos essa problemática, chegava no final do ano, você tinha que fazer de novo o encaminhamento dessa questão de dotação, e é importante, é bom, óbvio, sempre quando trata de dinheiro que sobra, que a gente dê a maior agilidade possível. Mediante aos fatos, presidente, também voto favorável. 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 Projeto de decreto legislativo número 1019. Relator, por favor. O capo do artigo 4º do decreto legislativo 960, de 14 de novembro de 2017, que institui a Comenda Municipal de Mérito Comunitário, Joel Bernardes, no município de Blumenau, passa a vigor alterando e acrescentando o parágrafo único com as seguintes redações. A comenda consistirá numa medalha de metal tendo gravados na face principal e, no parágrafo único, ao homenageado, no ato da entrega da comenda, será concedido pela Câmara Municipal um diploma de mérito alusivo à distinção. Esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Meu voto é favorável. Quem paga isso? Se o senhor puder fazer, vereador Ito, as devidas explicações. Essa, na verdade, foi encaminhada essa alteração, devido ao projeto anterior, previa um busto, como encarecia o custo, até o próprio legislativo, a gente fez essa alteração para que fosse uma medalha. Legal. Que vai ser agora também recente essa entrega, onde a gente tem urgência nessa aprovação. Já favorável, ainda mais em que diz respeito à questão de economia. Então, assinado. Presidente, favorável. Favorável. Favorável também. Projeto de lei nº 7.616, de autoria do vereador Adriano Pereira. É instituída, incluído no calendário oficial de eventos do município de Bumenau, a Semana da Cultura Germânica a ser realizada anualmente do período da segunda semana da Oktoberfest. Durante a Semana da Cultura Germânica, os restaurantes e demais estabelecimentos comerciais no ramo de alimentação de Bumenau poderão oferecer, em seus cardápios, pratos típicos da culinária germânica. O município, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Lazer e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo, CETEC, e da Fundação Cultural de Bumenau, poderá promover parcerias nos centros culturais, clubes de cassetiros, sociedades esportivas e recreativas e outras entidades do gênero para apresentações artísticas e culturais voltadas à etnia germânica. Temos aqui uma emenda. Isso. O próprio vereador, uma supressiva, que já está suprimindo o projeto, já no primeiro e segundo parágrafo do artigo primeiro, ele está suprimindo, na realidade, para que ele possa, até porque deve ter tido parecer, ele está suprimindo porque ele não pode dizer o que vai ser feito. E eu vou dizer para os senhores que eu vou pedir vistas, até porque nós vamos fazer uma emenda, eu e o Silvio, porque nós já temos uma semana da língua alemã aqui no centro da cidade, e nós temos o procedimento praticamente eu mesmo, a cultura germânica, e nós já temos a língua alemã. E aí nós vamos adequar para que não tenha... porque o projeto em si tinha a essência em cima do outubro, mas nós vamos adequar dentro, nós entendemos que dá para fazer um calendário só, e nós já conversamos antes, e eu peço a vênia de vossas excelências para que nós possamos fazer essa alteração. Perfeito. Peço 24 horas na próxima sessão. Projeto de lei nº 7.619, do vereador Marcos da Rosa. O presidente desta casa está pedindo para que nós aprovássemos aqui a denominação do Félix Cristiano Dias Júnior, e a Praça do Empreendedor, localizado na sala 1006, do Shopping Parque Europeu, na Via Expressa, na rua Paul Fritz Kindrich, 1600, do bairro Itupama Norte. Meu voto é favorável. O meu voto me é favorável. Favorável, presidente. Favorável. Favorável, eu mesmo já falei para o doutor Félix, que eu tenho um orgulho muito grande, porque o filho dele foi um dos que mais me ensinou, e tudo que eu sei sobre planilhas de custos, enfim, foi graças ao que eu aprendi em sala de aula com esse senhor que é fantástico, o conhecimento que ele nos passava enquanto aluno, é o que vai ficar marcado para sempre, e graças ao conhecimento que ele me passou, hoje eu consigo fazer um bom trabalho aqui na cidade, tanto de fiscalização, quanto também aqui na Comissão de Finanças. Então, favorável, com o maior prazer. Senhores, só dando uma explicação, eu liguei aqui, a assessoria também conseguiu contato, e eu liguei pessoalmente para o secretário Rony Vandal, então, ela já está aqui tomando as devidas, marcando as reuniões, ele até comentou que vai fazer agora em março uma apresentação para o Observatório Social, eu disse, tudo bem, respeito ao Observatório Social, é uma coisa, mas nós aqui na Câmara somos outras, então, nós precisamos que o senhor venha aqui. Então, ela já está agendando agora os horários, vai passar com certeza para nós aqui, para a nossa assessoria, os horários que realmente ele vai poder estar aqui para explicar. Há bastante quadrimestres, como disse aqui o nosso relator, o vereador Ian Smantel, que pelo menos os dois últimos sejam mais detalhados. Então, que nem que ele venha aqui, duas, três, quatro sessões, enfim, para poder dar esse detalhamento desses projetos. Enfim, da própria ideia dos quadrimestres. Então, você passa para a gente as datas que vão ser. Então, senhores, mais alguma coisa? Sou o vereador, então. Um relato, presidente. Até pela questão de valorização do próprio vereador, hoje eu estava em Apiúno, eu vim às pressas para poder estar presente na sessão. Semana passada tinha a sessão, eu estava sozinho e ninguém justificou. Segundo ela me repassou aqui. Então, eu acho que vamos se preocupar, de repente, no mínimo ter dois ou três vereadores aqui, e na ausência justificar para não ficar desagradável. Tem só um vereador para cá e fica desagradável. Pelo menos no que eu percebi ali. E na outra sessão só tinha eu de vereador aqui. Isso. Não é de quinta, não é? Não, porque esta comissão, pelo menos a gente sempre... Então, se preocupar, pelo menos justificar para não ficar desagradável. Está bom? Seria só isso. Não, concordo. Sem mais, então, já que dou fim à nossa reunião de Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.